Ana! Ana! Sai, eu quero falar com você! Não, Ana, Ana... Eu vou lá, eu vou lá sim, pode deixar. Ana! Você se chama Ana? Não, não chama. Eu não chamei você. Diego, você tá bêbado. Não, eu bêbado? Estávamos preocupados com você porque a Natália nos ligou. Bom, ligou pra mim pra dizer que não te encontrava. Preocupados? Obrigado. Obrigado por se preocupar comigo, Ana. Mas só que eu preciso de muito mais do que a sua preocupação. Olha aqui. Não, senhor, senhora, eu tô pedindo, por favor, por favor, me deixa. Deixa que eu resolvo isso com ele, por favor. Não se preocupe, Fernando. Eu não vou fazer nada com a sua empregada, com a babá. Eu tô pedindo, por favor, por favor. Não, chega de brigas, eu imploro. Entra em casa, por favor. Tá bom. Obrigado, irmãozinho. Você é o máximo. Seu Fernando. Eu vou pedir pro motorista pra te levar pra casa pra você tomar um café, tomar um banho e... Não, 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 Ana. Eu já vou. Eu já vou pra que vocês sejam felizes. Já se livraram de mim! Vai sair amanhã. Eu vou pra muito longe, Ana. Eu só vim pra me despedir. Eu sou muito agradecida a você, Diego, por muitas coisas. Eu fiquei mandando mensagem o tempo todo pra você, pra agradecer pela foto da minha mãe. Você não tem o que agradecer, Ana. Olha, a verdade é que... Nós dois não vamos voltar a nos ver. Diego. Agora vai levar muito tempo. Até que eu pare de te amar. Não. Agora vou voltar pra minha vida de antes. Eu vou viajar, tirar fotografias, conhecer mulheres... Esperando... Que uma se pareça com você. Diego, me perdoa, por favor. Diego, Diego. Eu tô pedindo, por favor. Não, Diego. Adeus, Ana. Adeus. Não, 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 não. Eu não posso deixar você ir assim. Volta aqui. Não, você não tá bem. Diego, eu disse que não. Diego, eu tô pedindo, por favor. Eu não vou deixar você ir embora assim. Volta aqui. Ana, por favor, missão. Não, não, não. Você não pode ir embora assim, Diego. Volta aqui. Você não está bem, Diego. Vou cuidar de você. Por favor, Ana, Ana. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Diego. Calma, calma. Diego, não podemos deixar ele sair assim, senhor. Por favor. Fica aqui. Diego, não vá embora, Diego. Não faz isso, Diego. Vamos conversar. Vamos atrás dele de carro, senhor. Vamos. Liga pra polícia. Liga agora. Temos que segui-lo. O 90? Isso. Liga pra polícia. Ele ali, olha. O que ele disse, Ana? Ah, nada. Só que... queria se despedir de mim porque tava indo pra muito longe. Alcança ele, por favor. Claro. Tô me sentindo tão culpada por ele. Tão, tão culpada, caramba. Não, fica tranquila. Para com isso. Não é culpa sua, não é culpa minha. Não é hora de procurar culpados. O importante aqui é que a vida do meu irmão está em perigo. Solta isso! Qual é o seu problema? Solta! Ela disse que sim! Não me solta, não me solta, não me solta, por favor, tá? Meu coração é seu. Solta! Não, 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 Diego, por favor, para com isso, por favor. Não! 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 Pedro! Peru himself, eu conheço! Eu conheço isso. Eu valei. Cadê! Cr deflectores, é uma pesquisa! Oh meu Deus Diego Diego Ai meu Deus que horror Diego Diego Chome uma ambulância por favor É uma emergência Chome uma ambulância por favor Me ajuda a virar ele Eu preciso saber se ele está vivo Com cuidado Ai meu Deus Ai meu Deus E ai ele está vivo Seu Fernando diz que ele está vivo Não eu não sinto o pulso Não eu não estou respirando Não 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 Diego por favor Por favor que ele esteja vivo Estou pedindo meu Deus Não 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 leva ele por favor Chame uma ambulância por favor é urgente Aqui aqui Calma Diego Não 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 Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Acorda caramba Acorda Não Não senhor Calma 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 senhor Por favor Calma Não chora Calma Por favor Não faz isso comigo Meu irmão Por favor Reage Reage Meu irmão Meu Deus Do que eu estou falando? É, do que está falando? Do que eu estou falando? Desses dois aí. Eles me traíram. O quê? Você disse que ia me deixar ser feliz, desgraçado. Diego! Já se deu conta? Já se deu conta que é a segunda vez que me faz isso? Não, não é verdade, Diego. Não é verdade. Não é verdade. Me solta. Não, 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 não. Por favor, Diego, por favor, não faz isso, não. Para. Senhor. 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 Ele não pode passar! Deus está vivo, Senhor! Eu me pido só Deus te canso. Deus, Deus te canso. Deus te canso. Deus te canso.